unda folha 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 O rosto da novinha é muito feio que marcada Taco de pó da cara, eu bota saco de pó da cara Eu cando saco de pó da cara eu bota saco de pó da cara Eu cando saco de pó da cara eu bota saco de pó da cara